O abate de bovinos e frangos registraram alta no segundo trimestre deste ano com relação ao mesmo período de 2022. O abate de suínos foi o único com queda nessa comparação. No segundo trimestre deste ano foram abatidas 8 milhões e 360 mil cabeças de bovinos, um aumento de 12,6% ante o mesmo período do ano passado. Já o de suínos recuou 1%, com pouco mais de 14 milhões de abates. Quando a comparação é com o primeiro trimestre deste ano, o abate de bovinos cresceu 13,4% e o de suínos teve queda de 0,6%. Essa questão do abate de suínos, a gente já esperava há um certo tempo uma queda. A gente vem desde 2014 tendo aumentos na comparação anual, sempre aumenta o recorde, todo ano a gente está tendo recorde. E a gente sabe que uma hora o mercado ficaria saturado. Inclusive, nesse segundo trimestre, a gente teve uma queda considerável. Pegando esse primeiro semestre inteiro de 2023, a gente teve uma queda no preço da carne bovina, que é uma concorrente da carne suína. E isso também afeta a absorção dessa carne suína no mercado interno. Apesar disso, apesar dessa queda no abate, a oferta de carcaças, a produção de carne, se manteve estável. Ela teve uma pequena variação positiva de 0,3%. E também as importações, que foram recordes para o segundo trimestre, ajudaram também a absorver essa carne produzida. No caso dos frangos, o abate teve o melhor segundo trimestre na série histórica iniciada em 1997. Nos três últimos meses do semestre passado, foram abatidas mais de um bilhão de cabeças de frangos, representando um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2022 e queda de 3,2% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Aumentos foram registrados no Paraná, em Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso. Em contrapartida, ocorreram quedas em Mato Grosso do Sul e na Bahia. Maio foi o mês de maior atividade do trimestre para abates de bovinos, com mais de 298 mil cabeças, uma variação positiva de 14,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os incrementos mais significativos ocorreram em Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Pará e Rio Grande do Sul. No entanto, as variações negativas mais expressivas aconteceram em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Mato Grosso continua liderando o abate de bovinos com 17% da participação nacional, seguido por Goiás e São Paulo. Naquele momento, a estação de monta de 2021 refletiu na produção de bezerros agora em 2023. As cotações das categorias mais jovens, com destaque aos bezerros, atingiram as mínimas desde 2020 no nosso mercado e com isso o criador viu aí um mercado bem depreciado e estimulado a abater fêmeas em função deste cenário. Nós tivemos esse aumento no volume de fêmeas abatidas. Já o abate de suínos caiu 1% no segundo trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022 e de 0,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. O resultado interrompeu uma série positiva nas comparações anuais que vinham desde o segundo trimestre de 2014. Foram abatidas 14 milhões de cabeças de suínos. 17 de 24 estados registraram quedas. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Em contrapartida, as maiores altas foram em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Santa Catarina continua liderando o abate de suínos com 29,7% da participação nacional, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. É uma mudança no cenário de produção extremamente significativa e a gente espera fechar o ano de 2023 com uma produção muito parecida com a de 2022. Talvez um crescimento pequeno, ao redor de 2%, 2,5%, o que indica uma estabilização na produção de suínos que vinha crescendo muito nos últimos anos. Obrigado.